Seu robato tinha um sítio, e nesse sítio tinha bombas, vai devagar, e aproveita a vida na fazenda na nova temporada do campo. A temporada 11 de Bomber Friends está chegando com o tema, campo. Um novo traje, e duas novas cabeças para essa temporada. Deixe sua marca, decore seu túmulo com uma nova lápide. Cinco novas bombas, duas delas possuem animação e uma com efeito sonoro. Anime-se nas arenas com três novas saudações. Novos eventos, evento da galinha, evento na fazenda, e evento da floresta. A equipe Bomber Friends deseja um ótimo verão. Um salve fodástico para Brarung BF, Isaac Flaviano, Chris Card, Rian UH, Luke EVZ, Rocky Pa Furioso, Marcos Alvarez, Triki, Gustavo Mendonça, Ana EVZ, Maik Bruto, Daniel ZK, e um hiper mega salve fodástico para Kalel EVZ. Passa no canal deste mito. Vai gostar dos vídeos do garoto, já que ele se esforça para ter um bom canal. Quero convidar a vocês para dar uma passadinha no Fórum Oficial de Bomber Friends. Lá você poderá conferir algumas notícias, suporte, e até dar suas ideias e opinião. Links na descrição. Papai ama você seus lindos. Papai ama você seus lindos. E aí E aí Obrigado.